E aí galera, beleza? Quem tá falando é pra ti, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Estamos de volta, sim, com GTA 5 Online, com mods, numa corrida Onde vamos testar as nossas habilidades como motociclistas, pessoal E eu vou, ó, só tem gringo aqui nessa bagaça Eu felei o Conor aí, vai um salve pros gringos doidos aí Porque o servidor da Rockstar é pra variar, tá, daquele jeito Tanto vocês podem ver que eu tô com um personagem novo aí, o João traço fotos, né Então não é mais o SCCPjão, pelo menos por enquanto Porque eu não consigo jogar com o meu personagem clássico lá, o de sempre, né Com o Entity, com a garagem, com todo o dinheiro Então, enfim, por enquanto estamos com o personagem novo E eu não travei no modo primeira pessoa, né, olha que merda Ai, caraca, eu queria fazer em primeira pessoa essa pista Eu vou fazer, dane-se, se a galera não fizer eu vou fazer mesmo assim Porque eu acho que é bem mais da hora fazer o bagulho em primeira pessoa, por enquanto E porque também estamos estreando a nova bagaça, né Se tiver alguma etapa que precise de eu colocar em terceira pessoa, eu coloco Mas a princípio vamos começar aqui no modo primeira pessoa Hoje já vamos estourar no norte aqui na bagaça porque a gente é insano, moleque E eu já comecei me ferrando já, mas eu deixei um cara pra trás ali batido e vambora Não, porque os gringos... Gringo vai ser fácil de bater, né, moleque Eu não tô me considerando muito desafiado, não Vamos ver o nível dos gringos 18 e 48 Ih, rapaz Ih, rapaz, vai dar nem graça isso aqui, né Pra quem tá acostumado a jogar com a patifaria Chora, gringo Ih, ó, me passou aqui Mas tudo bem, fica tranquilo Porque é um mapa de skill de bicicleta e tem que ser... De moto e tem que ser bom pra fazer ele E o gringoleto não vai conseguir não, moleque Não vai conseguir não Bom, pessoal, então, como eu falei pra vocês, eu tive problema aí na conta, né O link vai estar na descrição pra que vocês possam jogar E agora, se vocês receberem convite do João Traço Foto, saibam que sou eu, beleza Eu não sou mais o SCCP Underline Jão, pelo menos por enquanto Pode ser que depois eu volte a ser também Eu estou jogando na 4PTF, né, na 4PTF Que é a patifaria oficial Aqui tem mil membros E oficial é só pelo nome mesmo, porque as duas são oficiais Enquanto isso, a outra está desbugando aos poucos Ela está pegando aí já quase 500 membros lá sozinha Eu não estou fazendo nada Ela vai desbugando Quando ela terminar de desbugar, até talvez um pouco antes, eu já vou jogar nela Porque eu imagino que também tem muita gente naquela outra parte que faria Beleza, ó, o gringo já se ferrou Ali é muito lesado, né O cara tentou fazer o zigue-zague dos tanques de propano É muito noob, né Muito noob, gringo Chora, gringo Mas enfim, ali ainda é a parte tranquila da pista A parte difícil começa agora, ó Aqui no final do piro, o bagulho já vai ficar louco Já, só se liga, só na parada, hein A gente vai pegar aqui uns checkpointzinhos Olha que da hora, quando a gente aperta pra cima Ele fica mais, naquela posição mais aerodinâmica, tá ligado? Fica insano, vamos lá Ó, aqui é foda, ó Tem que fazer o salto Ai, ai, ai Deu, não Deu, deu, boa, peguei O salto tem que fazer ele por fora do guarda-sóli Senão se se ferre Agora vamos lá, hein Ai, meu Deus Olha o tamanho do desafio aqui já, jovens Vamos lá Ai, 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 ai Já me ferrei, já Isso aqui não vai dar pra fazer a terceira pessoa não, velho É muito difícil Como eu quero ganhar, vamos lá, vai Vamos se concentrar aqui Fazer do jeito mais, né Appellation, appellation Vamos na appellation No modo terceira pessoa Porque o primeiro não vai dar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pera aí, pera aí, pera aí Quando der um espacinho Eu dou uma acelerada a monstra Pra ver se eu consigo pegar ali O finalzinho aqui, ó Já era Estouramos no norte, moleque Aqui também é 13, ó Se liga Tem que ir passando de uma rampa pra outra aqui Beleza, as duas primeiras rampas é tranquila Essa aqui já fica embaçada já Porque Ah, ela tá num degrau elevado Ah, consegui Beleza Agora aquela ali é treta também, ó Porque já tá numa distância maior Já deu pra ver, né Então tem que dar aquele pulinho Já freia na hora certa Alinhar a moto aqui novamente Tranquilo Opa, pera aí Alinhar a moto Alinhar a moto Rapaz, beleza Patifinho Vamos lá Com muita calma Vamos ver se a gente vai ter Velha a sua habilidade Meu Deus do céu Errei Mas é difícil isso aqui Vai ser treta Mas a gente consegue A gente consegue Vamos lá Essa aqui é fácil Essa aqui é fácil Beleza Agora essa aqui é mais 13zinha, né Então tem que dar aquela inclinadinha Marota Tomar cuidado pra não pular pra fora Beleza Mais uma tranquila por aqui Opa Mais uma tranquilamente feita Tranquilo Vamos posicionar a motinha aqui, ó É um, é dois, é três E vai Ô, garoto Muito bom Muito bom Aqui é até de se pensar Se não vale a pena ir direto, né Mas não, a gente vai fazer por etapas Aí, ó Recuperando a nossa habilidade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que merda Foi quase, velho Caralho Os gringos estão presos lá no começo ainda, né Mano Ó, aquele ali está indo bem, mano Esse maluco é o Connor Manda bem, rapaz Ai, ai, já me ferrei, já Eu pensei que eu ia conseguir Frear e acelerar ao mesmo tempo Mas enfim, pessoal Estamos de volta já Puta que pariu Estamos de volta já Vem sim Com os nossos desafios Nossos mapas com mods Independente Do bug Não está De estar difícil de elogar Não, eu vou tentar Na medida do possível Sempre trazer uma corridinha Ou outra para vocês Os mata-matas são realmente Muito legais em primeira pessoa Então eu acredito que vai ser Um dos grandes focos Da bagaça toda, né Os mata-matas Então eu estou tendo dificuldade Para essa rampinha besta aqui, né Essa aqui tem que dar Aquela inclinadinha marota Passei muito Caralho Está difícil, hein, jovem Só porque eu usei os gringos Eu fiz essa pista aqui Porque eu fui gravar E um gringo fudeu minha gravação Ele ficou falando em cima, tá ligado Por isso vocês viram Que eu já conheci o mapa E aí eu mutei tudo e tal E voltei na pista Só que agora Eu tinha conseguido Tipo, de primeira, tá ligado E agora eu estou ralando aqui Vamos lá Esse aqui não pode ser tão difícil também, hein Ah, que inferno, hein, moleque Porra Eu estou toda hora vacilando Eu estou toda hora vacilando Mas tudo bem Vamos de novo Calma aí Capricha na primeira Na segunda Rasga o pneu aqui Beleza Posicione ativa Foi, garoto Aí mais um Beleza Agora vamos para a próxima Agora vai, agora vai, jovens Agora vai Posicionei direitinho Essa aqui não é difícil não Ah, mano Caralho, eu estou Eu sou burro para cacete, né Essa é a real Eu estou pegando na quininha ali do bagulho Eu não estou conseguindo fazer o salto, mano Que inferno Olha só Que mula Patife, meu filho Capricha, jovem Tá foda, tá foda Vamos lá Eu estou tentando fazer na pressa E estou me ferrando, né Eu tenho que ser mais paciente Ter mais calma Mensura Que ódio, velho Caralho Tá foda, tá foda Tá punk, tá punk Vai, vai, vai Posiciona Vamos lá, Patifinho Nossa, ainda bem que não é galera da Patifaria aqui Se fosse galera da Patifaria a gente tinha perdido Já faz tempo, leque Bem que é só os gringos pregam pra caralho Aqui nessa bagaça Aquele gringo ali Está prendendo já as manhas, já, né Vamos lá Não vamos deixar ele pensar que ele vai ganhar de mim, não Ah, mano Caralho, toda hora é a mesma coisa, filha da puta Eu pego ali com o corpo da moto ali E deslizo, tá ligado Que raiva Olha só Eu estou fazendo cagada Eu estou ficando bravo, jovem Estou ficando bravo Vamos lá Vai, vamos ganhar desses gringos loucos O bagulho está insano, jovem Está insano, está insano Então posicionei Dei uma recuadinha Pá, beleza Muita velocidade De novo, viado Puta merda Que treta, hein, moleque Puta merda Vamos lá Posiciona a moto assim de ladinho De ladinho De ladinho é mais legal Beleza Posiciona Esse salto aqui Ele é o mais tranquilinho de fazer Puta, falei isso Vou errar, ó Mas tudo bem Mas ele não é tão difícil mesmo, não Aí, boa Foi Então vamos lá Posiciona a moto direito Eu vou tentar acertar mais na base da rampa Porque eu estou acertando muito na lateral Estou me ferrando, né Isso Vai ser mais ou menos aqui Assim, ó Aê, garoto Agora foi, jovem Então vamos lá Ó, o cara terminou, velho Me fudi Perdi para o gringo, caralho Está tirando, jovem Está tirando Agora eu acertei, ó É só acertar na base da rampa, parceiro Não precisa acertar no meio Ai, meu Deus Era para ser fácil, hein, velho Que bosta Que bosta Era para eu ter terminado em primeiro Isso aqui com 3 minutos Foi para 6 Mas tudo bem, né 7 minutos aí só de vídeo Então vamos aqui agora Fazer essa etapa Essa etapa aqui é tranquila, né Vamos tentar Ah, caralho É difícil subir nessa bagaceira aí Mas subiu nela Fica de boa É só aí depois ir devagarzinho Dando uns totózinhos Os totózinhos Totózinhos, totózinhos, totózinhos Totózinhos, totózinhos Ó, garoto Aí foi bem, hein Vamos lá, vamos lá Equilíbrio aqui, rapá Equilibrista Equilibrosta Equilíbrio a bosta Opa Peguei Ufa Eu ia ficar bravo Se eu terminar Se não tivesse pego E agora a gente vai finalizar Em segundo mesmo E vamos ver o pagamento E eu espero que vocês tenham gostado E que vocês estivessem com saudade Eu espero matar essa saudade Com muitos vídeos Muito irados Em muitas pistas legais Pessoal Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Até aqui Ó, subi de nível no comando Aí sim, hein Aliás, eu já mudei a imagem do comando Tá, é porque ainda não pegou Mas eu coloquei uma das artes Que vocês fizeram lá Eu coloquei um palhaço muito louco Vé, o bagão é insano Enfim, vamos ver aí Quanto que é o pagamento 8 mil pro cara que ganhou 5 mil pro segundo Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Patife Até a próxima E valeu